Pedro é um dos principais discípulos de Jesus. Nos quatro evangelhos, Pedro fala mais que os onze discípulos juntos. E ele ouviu Jesus dizendo o seguinte, Se alguém me negasse, ele também o negaria. Se você errou, volte correndo ao lugar onde Cristo te chamou. Pedro foi chamado ao mar da Galiléia. E lá ele teve experiências incríveis com Jesus. Lá Pedro andou sobre as águas. Lá ele viu muitos milagres acontecendo. Depois de cair no pecado, Pedro volta ao lugar onde havia estado com Jesus a primeira vez. Voltar funciona. A graça é maior do que a doutrina. Essa é a lição. Sim, Jesus disse que negaria. E Pedro assim fez, cometeu o pecado. Essa é a lei. Mas a graça não tem a ver com regras. Ao perdoar Pedro, Jesus deixa claro que enquanto houver vida, haverá esperança. A graça não tem que ver com regras. Não tem a ver com regras. Mas isso não tem que ver com regras. Não tem que ver com regras. É muito bom. Obrigado.